Sabe de onde eu estou gravando esse vídeo para você? De Munique, na Alemanha. Estou bem feliz de estar realizando essa experiência de estar aqui. Eu tinha só dado uma passada pela Alemanha numa viagem para a França que eu perdi um voo e passei um dia em Frankfurt. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer várias cidades da Alemanha, começando aqui por Munique. Estou muito feliz. E nesse momento eu estou numa restaurante, bar, casa de chope, chamado Hofbräu, que é o local onde tem outubro o ano inteiro. Então, quer curtir outubro, não precisa esperar outubro, não. Vem para cá, para esse bar, e aí tem bandinha tocando, o povo sentado aqui, tem essa parte de fora e a parte de dentro, todo mundo tomando cerveja e essa energia super gostosa do alemão. Estava eu filmando lá dentro, a bandinha e o povo já tirando chapéu, cumprimentando um monte de gente, apareceu na minha filmagem. O alemão tem essa alegria de viver, tem essa energia, e eu não acho que é só resultado, efeito da cerveja, não. Tem a ver com uma coisa chamada resiliência. O que significa resiliência? Fazer da queda um passo de dança. Resiliência, esse termo vem lá da física, da engenharia. É o que acontece, por exemplo, com o elástico, quando você coloca uma pressão sobre ele, ele estica, e quando você solta, ele volta ao normal. Você pisa no tapete de seu cudo, e quando você sai de cima, ele volta ao normal. A gente mede a resiliência de uma matéria, dependendo dessa capacidade de ela voltar ao ponto de origem, depois de sofrer uma pressão. Acontece que esse termo foi emprestado, então, da física, da engenharia, para a psicologia, e na psicologia a gente fala que a resiliência é a capacidade de passar por um problema, por uma adversidade, e sair do outro lado da mesma maneira que você entrou. Mas, na verdade, a psicologia acabou adaptando esse termo e dizendo que a pessoa verdadeiramente resiliência, ela sai melhor do outro lado, porque senão ela não aprendeu com a queda, ela não aprendeu com o problema, ela não aprendeu com a pressão. Por isso a gente fala de fazer da queda um passo de dança. Cair e já sair dançando do outro lado. E o povo alemão, ele tem essa característica. O povo alemão passou por várias adversidades. A Primeira Guerra Mundial, onde saiu o perdedor, aí depois teve todo o nazismo, todo o movimento que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha saiu perdedora também. E ainda teve um agravante. Logo depois da guerra, houve aquela ruptura entre a Alemanha Ocidental, que era ajudada pelos Estados Unidos e sofria muita influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, muito influenciada pela União Soviética. Em Berlim, isso foi muito claro quando se levantou um muro de Berlim, famílias foram separadas, amores foram interrompidos, porque as pessoas estavam em mundos distintos, o Oriental e o Ocidental. Imagina passar por tudo isso. Imagina ver famílias sendo destruídas. Imagina ver sua pátria tendo todo tipo de adversidade emocional, econômica, financeira. E imagina, depois de tudo isso, conseguir sair do outro lado como a maior potência da Europa, como uma das grandes cabeças em matéria da economia e de todos os resultados que a Alemanha consegue. Fazer da queda um passo de dança. Você que me acompanha sabe que eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, pertinho de Blumenau. E tem uma grande influência alemã. A gente costuma dizer que é uma colônia da Alemanha. Aliás, temos outubro, que é uma baita festa. Vai lá conferir em outubro. E o povo alemão, também lá de Blumenau, também passou por muita adversidade. Eles enfrentam enchentes que agora têm sido contornados, melhor, com tudo que se fez em matéria de saneamento. Mas por muitos anos, eu acompanhei de teto, as famílias perdiam absolutamente tudo. Perdiam suas casas, perdiam tudo que possuía dentro das casas. Pessoas morriam. E como que elas fizeram para levantar verba para reerguer a cidade depois de muitas enchentes? Implementando a Octoberfest lá em Blumenau, que hoje é uma festa fantástica. Eu não vi o que estou a ver daqui de Munique porque eu estou vindo para cá, não em outubro. Então estou vendo só o que está acontecendo aqui nessa casa de cerveja. Mas olha, Blumenau dá um show. E foi assim que o povo blumenauense reerdeu a sua cidade. Fazendo da queda, a partir da enchente, um grande passo de dança. Eu tive chapéu para o povo da Alemanha. Inclusive, eles dizem uma coisa muito curiosa aqui. Eles têm alguns marcos que lembram tudo que eles passaram na Primeira e na Segunda Guerra. Todas aquelas atrocidades que aconteceram na época do nazismo. E eles dizem, nós não queremos esquecer. Porque nós precisamos lembrar do que não pode se repetir. Nós precisamos aprender com a nossa história. Com as coisas erradas que aconteceram. Com todas as dificuldades que enfrentamos. Com toda aquela lavagem cerebral que aconteceu aqui. Com todas as famílias destruídas. Para que nunca mais algo desse tipo se repita. Fazer da queda um passo de dança. E aí eu deixo para você essa reflexão. Você já passou por muitas dificuldades na sua vida. Quem nunca? Você talvez já tenha enfrentado um casamento que não deu certo. Talvez você tenha passado por uma carreira, por um emprego que você foi demitido. Você amava trabalhar naquela empresa. Talvez você tenha montado um próprio negócio e tenha falido. Não tenha sobrevivido a alguma crise financeira. É possível que você tenha tido dificuldades em relação a sua mãe, o seu pai. Talvez os irmãos que não se falam mais. Quais foram as dificuldades que você já enfrentou? Quais foram os revezes da vida? Qual foi o tombo que você já levou? Todo mundo tem. Agora o grande desafio é, peraí. Vai ficar na lona para sempre? Vai dizer, eu tentei, mas não deu certo. Paciência não era para mim. Deus não quis. A vida não me favoreceu. Não. O nosso Deus é o Deus da prosperidade, do recomeço, do perdão, da renovação, da vida, da abundância. De que maneira você pode olhar para as adversidades que você viveu e fazer delas um passo de dança? Caiu? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. De que maneira você pode recomeçar e conseguir fazer do limão uma limonada e adorar essa limonada e curtir muito. De que maneira você pode sair do outro lado do problema, mais favorecido, percebendo que você cresceu, que você é um diamante que está sendo lapidado. Então, eu vou te propor o seguinte exercício. Cada vez que acontecer uma dificuldade na sua vida, cada vez que acontecer um problema, cada vez que algo que não te agrada acontecer no teu dia a dia, pode até não ser aquele baita problema, mas algo do dia a dia que não foi legal, você vai olhar para o problema e você vai dizer assim, O que eu posso aprender com esta situação? O que eu posso aprender com esta situação? O que você vai estar ensinando para o teu cérebro? Que não é uma derrota, uma aprendizagem? Que você vai sair do outro lado melhor do que entrou? Que você acabou de ser lapidado pela vida? Que agora você está mais fortalecido, mais inteligente, mais capaz. Agora você está mais resiliente. A resiliência é um equilíbrio entre você se entregar ou você nem perceber que os problemas aconteceram. Porque tem gente que passa pelo problema e não tem que acontecer somente. Nada com isso. E aí repete o problema várias vezes, porque com um problema que você não aprende, ele se repete. É por isso que tem gente que passa pelo primeiro casamento que não deu certo, segundo, terceiro, quarto, quinto e continua não dando certo. É por isso que tem gente que quebra a primeira empresa, segunda, terceira, quarta e quinta porque não aprendeu nada com isso. Resiliência é sair do outro lado mais fortalecido do que entrou. É você conseguir aprender com a crise, com a adversidade, com o problema e se transformar no ser humano melhor. Sim, eu tiro o chapéu para o povo alemão. Sim, eu tiro o chapéu para pessoas que passaram por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta divisão, por tanta adversidade, por tantos problemas familiares e conseguiram reerguer sua terra. E saíram do outro lado mais fortalecido e hoje são alegria em pessoa transbordando. Então, criatura de Deus, pergunte a você mesmo o que eu posso aprender com essa situação, com cada coisa que acontecer na sua vida. Fale de alguma adversidade que você viveu e saiu mais fortalecido do outro lado. Conta aqui para mim que eu quero te dar os parabéns. Eu vou ler cada comentário pessoalmente. Se tem alguém que está passando por uma adversidade e precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Gostou de assistir diretamente da Alemanha? Dá o teu legalzinho para eu saber disso. Vou pegar algumas cenas aqui da cervejaria e dá para te mostrar. Embora eu acho que as nossas bandinhas lá de Brumenau são mais empolgadas que as daqui. Seja lá como for, Trost! Saúde! Fazendo da queda um passo de dança. Tchau, tchau!